Porque a 19ª Feira de Flores de Olambra acontece em Juiz de Fora até o dia 16 de julho. O tradicional evento, que faz parte do calendário da cidade, começou nesta quarta-feira na Praça da Estação, no centro de Juiz de Fora. Vamos assistir como é que está lá. Orquídea, flor de maio, suculenta, girassol, violeta, cactos, calanchói, adubos e diversos vasos de cerâmica. Com muita beleza e variedade, a 19ª edição da Feira de Flores de Olambra começou nesta quarta-feira em Juiz de Fora. A Feira de Flores de Olambra é uma oportunidade para que moradores e visitantes possam se conectar com a natureza e renovarem seus espaços verdes. Além disso, o evento é muito importante para fortalecer o comércio local, impulsionando a economia da região. Nós temos mais de 170 espécies de plantas, entre flores, ervas aromáticas, e temos também várias plantas frutíferas. São mais de 170 espécies de plantas. Temos vasos de diversos tipos e modelos, fontes, alguns artefatos também de decoração. Temos adubo, terra, substrato, fertilizante. Na edição deste ano, o evento vai ter uma pegada inclusiva. Um jardim sensorial está posicionado na feira no intuito de despertar os sentidos humanos. Nós temos aqui na feira um jardim sensorial, onde ele desperta todos os sentidos, e também temos uma apresentação do olheiro. Nessa apresentação, a Associação dos Cegos, o Instituto Vitória e o IMEP, estarão presentes com a gente, estarão participando, poderão colocar a mão, e na hora que estará fazendo o vaso. E as pessoas também poderão vir e assistir, vai ser bem bonito. A feira de flores de Olambra, em Juiz de Fora, está repleta de perfumes e cores. O cenário ideal para os amantes da jardinagem e entusiastas das plantas. Há opções para todos os gostos e estilos de jardins. Eu devo ter mais ou menos umas 30 lá em casa. Eu adoro orquídea, só orquídea também. Todo ano tem. Hoje eu passei, tem um ano que eu vim aqui. Hoje eu vou aproveitar e levar mais um pouco. Acho lindo, eu estou passando aqui para ver, porque eu acho linda essa exposição. Adoro, acho lindo, maravilhoso. Para aqueles que desejam aproveitar a Feira de Flores de Olambra, o evento ocorre até o próximo dia 16, com entrada gratuita na Praça da Estação, no centro da cidade. O espaço funciona de 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta-feira, e sábados e domingos de 8 da manhã às 6 da tarde. Que lindo que está lá, não perca essa programação. Até o dia 16 de julho, além da exposição, que vai ficar ali aberta ao público, começando às 8 da manhã até o finalzinho da tarde, todos os dias, também tem uma programação muito interessante para que você possa participar com toda a família e até ali adquirir umas plantinhas para poder animar a sua vida e a sua casa. Sempre que a gente fala dos nossos assuntos do dia, eu converso com o pessoal que está aqui trabalhando nos bastidores, que está nos dirigindo, coordenando tudo ali para que o jornal vá no ar direitinho para você, para saber como é que eles são em relação a isso. E tem aqui uma participação da dona Juliana Azoite, nossa editora-chefe, quem está me dirigindo aqui em relação às plantas. Que antes de eu começar a perguntar para o resto do nosso time lá da cabine, aqui do estúdio, eu quero mostrar para vocês, gente, vê se alguém se identifica. Aqui meu celular, não pode mostrar muito não, tá, Renan? Tem informação pessoal aqui. Mas vê se você se identifica. Deixa eu olhar para cima, vai ficar mais bonitinho. Estou olhando para baixo aqui, estou com uma cara de cansado, né? Deixa eu olhar para cima e fica mais... Quem se identifica com esse meme? Dá para ler? Muda aí, Renan, dá para ler? Um gatinho, vou narrar para você que não está conseguindo ler. Tem um gatinho olhando para uma planta que morreu e ele pergunta para a planta assim, mas eu te reguei faz dois meses, como é que isso foi acontecer, meu Deus do céu? Juliana Azoite diz que ela é desse time aqui das plantinhas, né? Essa ilustração, ela é de um perfil do Instagram que chama Ilustra Andressa, né? Que ela segue, que ela gosta muito e se identificou, além de gostar da arte da Andressa que faz essas ilustrações, ela se identificou com esse gatinho que chegou para a planta, Uh, morreu por quê? Eu te molhei faz dois meses, gente, que judiação, meu Deus do céu! Bom, Juliana Azoite, a gente vê que ela tenta ter planta, se esforça, mas alguma coisa aqui no meio do caminho atrapalha, né? Tem alguma coisa te distraindo, Juliana, para você nagoar as plantinhas assim nesse intervalo de dois meses. Muito trabalho aqui em casa, né? Quem tem família, essa correria toda. E o pessoal que está aí com você, Juliana, como é que o pessoal é? O pessoal tem planta em... A Andressa tem planta em casa? Tem um cacto? Não tem? A Cleidiane, que está aqui também, Cleidiane está cuidando do outro... O que a Cleidiane está fazendo aí hoje, gente? Ela está cuidando do áudio? Cleidiane é a nossa amiga, ela está ali ajudando na exibição. Ela disse, né? A Cleidiane disse que ela não tem... É igualzinha a Juliana, tem a planta, mas esquece dela lá, só pensa... Ih, morreu, o que será, gente? Renanzita tem até umas plantinhas, né, Renan? Na casa do Renan tem, mas se o pai e a mãe não cuidar, também morre tudo. Ele falou que deixou morrer, gente. Um cacto, que é uma das plantas mais resistentes. A Cailane, que está ali também, da nossa equipe de jornalismo, que está aqui também ajudando tudo ali na cabine para a exibição, disse que ela é irmã de plantas. Ela em si não tem tanta planta, mas a mãe dela tem um tantão e trata das plantas tão bem quanto cuida da nossa Cailane. Bom, nosso pessoal daqui, a gente já sabe se gosta ou não de plantas e flores, mas e você aí de casa. Vamos saber agora, mostrando aqui a participação da nossa audiência, começando com a Vera, nossa sócia de todos os dias. Bom dia, Boia. Bom dia, Vera. Ótima quinta-feira para você também, minha linda. Tenho flores porque eu amo. Tenho quatro ao-á aos cachorrinhos, né, levadas. Aí meu jardim no muro. Aí, tá, ela fez o jardim no muro porque ela tem cachorrinhas levadas, né, para não, para os cachorros não estragarem as plantas. A Michelle Costa dizendo, bom dia Alessandro, bom trabalho, obrigado Michelle. Eu gosto de plantas principalmente das flores. Não tenho paciência para cuidar. Eita, nós. Aparecida do Nascimento, eu adoro plantas. Aparecida da Silva Nascimento, a Maria Lúcia aqui. amo flores, elas me dão uma tranquilidade enorme Pedro Paulo, nosso sócio também aqui em casa tem muitas plantas, minha mãe gosta e eu, ajuda a cuidar, isso aí viu Paulo, vamos seguindo aqui com quem a Vilma Borboleta, bom dia, bom dia Vilma, eu amo minhas florzinhas a Stephanie também, bom dia a Boia, aqui no sítio plantamos de tudo 35 espécies de fruta quero que fale o nome completo, viu merece esse merchandising, me ajuda aí eita nós, hein Stephanie a Eva também, oi Boia, tenho planta, gosto muito, beijos de Moriaé beijo pra todo mundo, beijo pra você, beijo pra Cleidiana e Mara, bom dia, eu amo, eu mato todas as plantas, tadinha, já desisti aqui a galera falando com a gente obrigado pela reportagem, amei saber dessa exposição, corre lá viu Vânia, pra poder aproveitar e aqui com a Renata sobre as plantas, não gostava, hoje já tenho quase um jardim com orquídeas suculentas, calanchói, dentre outras, ei, maravilha nossa galera gosta de planta ali, uns e outros, até tem aquele de, eu gosto eu não consigo cuidar, tenho ações especiais ali, mas assim que é bom, a gente interagir com a natureza e embelezar a nossa vida a gente interagir com a natureza e embelezar a nossa vida a gente interagir com a natureza e embelezar a nossa vida